Uma morte precoce e inesperada que deixou toda uma família sem chão. O corpo de Rodrigo Teixeira Alves, de 42 anos, foi velado em Trindade, região metropolitana de Goiânia. O abraço apertado não era suficiente para cessar a dor de alguém que perdeu o irmão. É muito triste perder uma pessoa alegre, feliz como ele era, né? É uma pessoa excelente, excelente mesmo. Tinha muitos sonhos pela frente, né? E é isso aí, né? Isso não é normal, isso não pode acontecer. A sobrinha lembra com carinho do tio, mas acredita que a morte dele poderia ter sido evitada. É muita negligência da prefeitura porque poderia ter evitado. A lembrança que eu tenho dele é tocando violão em casa, porque ele gostava muito de tocar. Como ele era para todo mundo? Ele tinha um coração bom, ajudava as pessoas. Vai fazer muita falta? Vai, muita. Rodrigo não era casado e não tinha filhos. Ele morava com os pais. Era o mais velho de cinco irmãos e dividia o tempo entre a profissão de porteiro e uma paixão, a música. Rodrigo fazia dupla com um dos irmãos e agitava os barzinhos de Trindade. O vídeo é de uma das apresentações da dupla conhecida na cidade como Carlos Henrique Santiago. Muito abalado, o irmão e parceiro não quis dar entrevista. A família contou que Rodrigo era um filho preocupado e nunca se atrasava. Fazia o mesmo caminho há seis anos. Nessa segunda-feira, quando não chegou da faculdade onde trabalhava como porteiro, todos sabiam. Algo estava errado. O acidente foi aqui na terceira radial no setor Pedro Ludovico. Rodrigo morava em Trindade, mas trabalhava em Goiânia. Ele passava aqui pela avenida, chovia muito no momento, a enxurrada estava bastante forte. Mesmo assim, ele decidiu se arriscar, mas acabou caindo e foi sugado aqui pela boca de lobo. Possivelmente, Rodrigo atravessou a galeria e foi parar dentro do córrego. O corpo dele só foi encontrado a 200 metros daqui. Toda vez esse problema, inclusive aqui já foi solicitada essa grade. Não coloca essa grade, o perigo está aqui. Qualquer pessoa que passar aqui, ou de moto, bicicleta até, com certeza vai cair e descer lá para baixo. Um vídeo foi gravado pouco tempo depois do acidente, quando a equipe de resgate já estava no local fazendo as buscas. Dá para ver a grande quantidade de água que desce na avenida. Assim que a guarnição chegou, ainda havia bastante água, tanto que ela estava passando por cima da mureta. Esperou-se um momento oportuno até que baixasse um pouco do nível da água, até que a equipe possa fazer os trabalhos. Logo já fez o trabalho de busca ao longo do córrego e teve êxito de encontrar o corpo. Dos dois lados da pista, existem bocas de lobo abertas sem nenhuma proteção. Esse morador também tem medo que a qualquer momento o lugar desmorone. No mesmo quarteirão, parte da calçada que foi arrumada há pouco tempo pela prefeitura cedeu. Aqui, tudo solto aqui. Isso aqui pode desabar a qualquer momento. Já está desabando. Isso aqui tem que vir aqui e interagitar e fazer alguma obra bem feita aqui. Essa não foi a primeira vez que uma vida foi perdida dessa forma. Em 2013, um casal tentou atravessar a enxurrada, também no setor Pedro Ludovico, e caiu no córrego Botafogo. Clodoaldo, que vê a história se repetir com um amigo, espera que o poder público cumpra seu papel e evite mais mortes. Não está certo, né? Tem que fazer as coisas tudo certo para não acontecer mais isso, né? Para outras famílias não passar e amigo que a gente está passando agora, né? Porque esse é um momento muito triste, né? Não tenho nem como falar mais.